ao cair da noite de alta de souza não sei que paz imensa envolve a natureza nessa hora de tristeza de dor e de pesar minha alma rindo pensa que a sombra é um grande véu que a virgem traz do céu um raio de luar eu junto as mãos serena a murmurar contrita a saudação bendita do anjo do senhor enquanto a lua plena no azul formosa e casta um longo manto arrasta de lúrido esplendor minhas saudades todas se vão mudando em astros a mágoa vai de rastros morrer na escuridão as amarguras doidas fogem como um lamento longe do pensamento longe do coração e a noite desce desce como um sorriso doce que em sonhos desfolhou-se na voz cheia de amor da mãe que ensina a prece ao filho pequenino de olhar meigo e divino e lábio aberto em flor ah como a noite encanta parece um santuário com o lindo lampadário de estrelas que ela tem recorda-me a luz santa imaculada e pura de grande noite escura do olhar de minha mãe ó noite embalsamada de castas ambrósias no mar das harmonias meu ser deixa boiar afasta ó noite amada a dúvida e o receio embala-me no seio e deixa-me sonhar na capelinha de alta de souza esta gravação librivox está em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org entrou na igreja sorrindo coberta com um fino véu o seu rostinho era lindo como o da virgem do céu foi ajoelhar se com um trita ao pé do sagrado altar e com piedade infinita principiou a rezar um doce sorriso veio encher-lhe a boca de luz uniu as mãos sobre o seio fitou os olhos na cruz o que diz alguém pode adivinhar o que diz a prece que ao lábio acode enquanto a gente é feliz nessa idade para que se reza saberei eu a gente reza porque também se reza no céu e ela tão meiga e pura que não conhecia o mal e que guardava aventura no coração virginal em sua fé de criança ingênua e cheia de amor talvez pedisse esperança para os que vivem na dor talvez tivesse gemidos para quem vive a chorar para os que vagam perdidos nas frias ondas do mar enquanto o lábio querido orava piedoso assim do negro olhar comovido o pranto rolou por fim e deslizaram sem calma as bagas por sua tez no desconsolo de uma alma que chora a primeira vez sua alma santa onde moram a luz a inocência e o bem pedindo pelos que choram foi soluçando também e compreendendo o segredo daquela doce emoção eu disse baixinho a medo falando ao meu coração benditos nós que sofremos varados por mágoa atroz enquanto assim padecemos os anjos pedem por nós fim do poema súplica de alta de souza esta gravação librivox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org se tudo foge e tudo desaparece se tudo cai ao vento da desgraça se a vida ao sopro que nos lábios passa gelando o ardor da derradeira prece se o sonho chora e geme e desfalece dentro do coração que o amor enlaça se a rosa murcha ainda em botão e a graça da moça foge com a da idade cresce se deus transforma em sua lei tão pura a dor das almas que o ideal tortura a demência feliz de pobres loucos se a água do rio para o oceano corre se tudo cai senhor por que não morre a dor sem fim que me devora aos poucos fim do poema se a água do rio para o oceano corre se a água do rio para a dor da 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 dor